Que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Arrastei aquele convite pra beber Deu tudo errado, eu dei pro lado E era você noutra mesa, acompanhada E esse coração baixou apaixonado por você Quando ele te elevar E diz Bate o coração, cachorro, bate o coração Bate o coração, cachorro, bate o coração Bate o coração, cachorro, solta a brilha Bate o coração, cachorro, solta a brilha Fale o dinheiro Bate o coração, cachorro, solta a brilha Bate o coração, cachorro, solta a brilha Bate o coração, cachorro, solta a brilha Bate o coração, cachorro, bate o coração Um, dois, um, dois, três, vai!